Filipe, Elano, Michael passou, Michael passou, boa bola pro Michael, no arinho de fundo bateu, no Brasil, Michael, 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 no lindo lance, não sei onde a bola passou, mas ela passou e entrou, tá lá dentro, comemora e torcedor brasileiro, saiu o primeiro gol do Brasil na Copa, olha da onde ele bateu, de curva, maravilha, 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 Neto, estamos na frente, Neto. Olha, ele bateu consciente, ele bateu pra fazer o gol de três dedos, o goleirão quis antecipar a jogada.